O negócio é assim utilizar toda a tecnologia necessária para melhorar a vida do cidadão. Por isso que nós estamos fazendo esse evento na região metropolitana de Calminas, dentro de uma reunião do Conselho, de maneira inédita, para a presença do governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, aqui nessa manhã. Para que a gente possa ter a união de 20 CEOs que nós estamos representando aqui hoje, das principais empresas de tecnologia do Estado de São Paulo, temos aqui o CEO da Flex, da Sky, da Motorola e de outras empresas, da Embratel, que vão estar participando aqui desse evento, unindo a iniciativa privada com tecnologia, o poder público, para juntos facilitar a vida da população com essa nova tecnologia, que é uma nova era que vai mudar a forma de viver das pessoas e já está mudando. Muitos municípios não têm a medicina de especialistas dos postos de saúde. A telemedicina vem ajudar a levar aquele especialista para atender aquela população mais carente, que não têm acesso a uma grande cidade que tem especialistas.